Faz tempo que eu não mostro rotina nesse canal, né? Então vamos hoje mostrar um pouquinho da rotina de casa, né? Essa é a situação da nossa sala, desse dia, nesse momento, nessa data. Trabalho misturado com roupa, com brinquedo, tem que organizar aqui as coisas, ó. Sobrar essas roupas, Luiz tá no quarto, ainda um pouco febril, tem que limpar a cozinha, tá uma bagunça total, mas vai dar certo. Só tô compartilhando um pouquinho com você, porque eu lembrei que faz um tempo já, né, que a gente não mostra a rotina de casa, e nossa rotina tá sendo essa. A gente não tem um espaço grande, né? E temos que, ó, o que que tem aqui em cima? Uma meia. É porque tá secando, né? É isso, amiga, essa é a nossa realidade. O sonho de todo artesão é ter o seu cantinho de trabalho, né? Mas vamos vivendo com o que temos. Esse é o nosso cantinho de trabalho, vou agora limpar tudo, vou colocar aqui o celular no tripé. E vai acompanhando aí, já vai deixando teu joinha, que é muito importante, se inscreve no canal, se você gosta desse tipo de vídeo, de rotina. Eu não estou compartilhando muito, mas é por causa do tempo mesmo, como hoje eu tô com encomendas, assim, mais tranquilas. Hoje o que eu vou fazer? Eu tenho umas máscaras pra finalizar, e vou fazer essas máscaras aqui, ó, pro bag pra Bela. Eu tenho umas bolsas, mas não vou fazer hoje. Vou fazer em outro vlog, aí eu mostro pra você fazendo. Então, eu vou aproveitar esse meu tempo da manhã pra organizar aqui, né, tirar essa bagunça aqui da casa de trabalho e dobrar essas roupas aqui também. Bora pro vlog, cuida! Sai fora, brinque do rei! Mesmo sendo assim, fale pecador, teu cuidado não me rejeitou. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer teu amor. É o que me faz viver. Mesmo sendo assim, pobre pecador, teu cuidado não me rejeitou. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer teu amor. É o que me faz viver. Senhor, Senhor, faz morada em meu viver. Senhor, 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 pois sem ti não sei viver. Senhor, 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 pois sem ti não sei viver. Senhor, 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 faz morada em meu viver. Senhor, 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 faz morada em meu viver. Senhor, Senhor, pois sem Ti não sei viver Pois sem Ti não sei viver Pois sem Ti não sei viver Milagre, Senhor, de milagre Já posso sentir O pera de Deus um sangue Deus de milagre está neste lugar Vai fazer o impossível se você acreditar Vai curar feridas, vai te renovar Basta você crer e o teu milagre chegará Chuva de milagre, chuva de poder Clame ao Deus do fogo e Ele vai te responder Vai te renovar, vai restituir O Deus do milagre já está aqui Vai te renovar, vai restituir Levanta sua mão e receba seu milagre Vai te... Olha aí, já dá uma diferença, né? Tudo arrumadinho, as coisas no lugar Mas depois eu vou dobrar, ó Quando o Luiz acordar, ele vem assistir Aí eu vou pro quarto, tá mal o quarto Ó, tem um cachorro afogado aqui no chão Tudo ajeitado, nos cantos Eu acho que eu mostrei no outro vlog Comprei esse livrinho pro Luiz pintar Ontem ele começou, mas ele chegou Com febre aí Acabou não pintando mais É esse aqui eu que fiz Ele gosta muito desses personagens Aqui dentro lá ficou Depois eu abro e te mostro Aqueles lápis que eu mostrei no outro vlog Ficou bem bonitinho esse estojo E é isso Agora eu vou limpar aqui a mesa Já está cortando os quadros Agora eu vou lavar as louças Tem um milho ali que vai tirar a casca E vou colocar a roupa na máquina Mas agora eu vou lavar essas louças aqui Pra já começar o almoço Já lavei a louça Já veio numa live lá no Instagram Se você não segue o nosso Instagram Você tá perdendo Ai, meu Deus, tá pude Já vi aqui Eu acho que não presta não, né? Cheio de bicho Ai Pega o copo Buraquinho Tô aqui separando esses milhos Ai, que susto, preta Separando esses milhos pra cozinhar Então Fizemos a live Lavei as louças Enquanto a gente conversava um pouco Agora eu vou só colocar esse Esse milho pra cozinhar Já vou começar a costurar Vá, meu amor Esses milhos estão tudo pôde, acredita? O quê? Os milhos tudo pôde Zero e pôde Cadê? Peguei dois dentro do saco Aí, dentro do saco Olha, cheio de bicho Não, mas isso aí é normal Não é? Eu ia descascar a caminha Eu quero tá pra cozinhar logo Sai, preta Gilda Essa cachorra é igual criança Curiosa Curiosa E daí ela vem pra cima Pra ver Bora, desce, desce, desce Vai viver tua vida O Gilda tá dormindo ainda Já levantou Tô mandando une Mas tá molinho Ele melhora Foi do susto mesmo Mas vai dar certo Já deu certo Em nome de Jesus, né? O Senhor já deu o livramento Terminou aqui Já já eu volto pra gente finalizar o bloco Eu não vou continuar o dia, não Senão ficou muito grande, né? E eu só vou costurar mesmo depois Não vou sair pra lugar nenhum, então Isso aqui eu não vou jogar fora, não Dá pra salvar Preta! Vem já, amiga Vem já, amiga Legenda Adriana Zanotto Botei o almoço no fogo, frango na panela de pressão para desfiar e arroz O milho já cozinhou, que é do Luiz que está esfriando O Berg já estendeu roupa Agora eu vou começar os trabalhos O Berg também estendeu roupa ali Agora o Berg está aqui, o Luiz está assistindo E eu vou... já já eu volto Pronto, voltei para finalizar o vlog Já terminei o almoço, a gente vai agora almoçar Acabei de estar molhado Eu vi agora no Facebook que hoje, dia 8 de fevereiro A gente está fazendo 7 anos desse canal Fazem 7 anos que a gente... que eu comecei o canal, né? O que é isso aqui? É roupa dos meninos A propósito, a gente começou esse canal na intenção de divulgar um CD, né? Eu tinha gravado um CD, então o canal foi feito para divulgar o CD Só que as coisas foram acontecendo O CD nunca foi divulgado de verdade assim, né? Não sabia nem como divulgar E na época eu fiz um curso de blog, para criação de blog E no curso eu comentei com o professor que eu tinha um canal no YouTube Mas que eu não gravava vídeo Aí ele foi e comentou, né? Comigo Que era interessante que eu tivesse um blog e um canal no YouTube também Aquele professor acreditou em mim Antes mesmo que eu acreditasse E ele falou para mim assim Escolha um nome que seja simples e objetivo Aí eu pensei em vários nomes na época Pensei em falar sobre turismo Já que eu moro em uma cidade turística Só que eu pensei na mesma hora Eu não viajo Eu não tenho dinheiro para viajar Então eu não vou falar sobre uma coisa que eu não vou poder mostrar fotos, né? Então eu comecei a pensar em falar sobre casamento Que é o que eu vivo desde lá de 7 anos atrás, né? Na verdade, há 13 anos atrás Na época, menos tempo, né? Porque não tinha 13 anos de casado 13 não, 14, né? Hoje eu tenho 14 anos de casado Temos Ali foi decidido Não Sabe como é que eu descobri? Sabe como é que eu coloquei o nome Um casamento em construção? Quando eu ouvi um louvor da Fernanda Brum Que falava assim Estou reconstruindo o meu tempo Põe a tua glória em mim Falava sobre construção Aquele louvor Aí eu fiquei pensando Construção Casamento Aí nasceu um casamento em construção Que é o meu casamento Que vive uma construção diária E aqui a gente começou a compartilhar Se você está aqui no canal E já assistiu os primeiros vídeos Comenta aqui embaixo Qual foi o primeiro vídeo Que você encontrou do nosso canal Os primeiros vídeos Assim, são bem, bem, bem mal gravados Bem no escuro mesmo Mas eu nunca apaguei nenhum vídeo aqui no canal Estão todos aqui Desde o primeiro vídeo Tá certo? Para algumas pessoas pode parecer pequeno Nosso canal Mas eu acredito que Está do tamanho que Deus quer Eu oro muito pelo canal Oro muito pela sua vida E eu creio que se Deus quiser Ele vai crescer mais E se Deus quiser que a gente fique aqui Tudo bem até aqui O importante é viver o propósito de Deus Com a obediência Então eu estou aqui para compartilhar com você Esse vlog foi nossa rotina da manhã Então eu gravei um pouquinho Da minha rotina da manhã Limpando a sala Eu não lavei a louça aqui Lavei lá no Instagram E é sobre isso o nosso canal Sobre a nossa rotina diária De família cristã Que vive segundo a vontade de Deus Se você gosta desse tipo de vídeo Deixe teu joinha Se inscreve aqui no canal Tá bom? E a palavra-chave desse vlog vai ser Parabéns! Se você assistiu até aqui Comenta aqui embaixo Os teus parabéns Para o nosso canal Que hoje completa sete aninhos Então é isso Se você gostou Deixa o joinha Não esquece Se inscreve no canal Para fazer parte da nossa família E a gente se vê nos próximos vlogs O Ruiz está bem agora Graças a Deus Já passou a febre Ele já comeu Já fez cocô Já está bem Tá bom? Foi um susto A gente está muito grato ao Senhor Pelo livramento E agora ele está bem Muito obrigada pelas orações Pela preocupação Estamos bem Graças a Deus Tá certo? Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Cuida amiga Gratidão gera milagres Tees Vamos lá.